Vilar, vamos tratar de um assunto de novo, um assunto de suma importância, é um assunto de sobrevivência das guardas municipais da IGCM de São Paulo. Eleições 2022. Nós estamos já fazendo gravações com candidatos a deputado estadual, deputado federal, que irão compor as novas legislaturas a partir de 2023. Já gravamos com diversos colegas guardas, outros não guardas também que nos procuraram. E na última semana antes da eleição, antes do dia 2, que é no domingo, nós vamos começar a fazer especiais do Fique Por Dentro com as entrevistas que nós fizemos com esses candidatos que podem fazer o nosso futuro, a partir de 2023, mudar, dar uma guinada. Ou continuaremos na mesma reclamação, nas mesmas dificuldades, como há decisões como essa do STJ, que recentemente causou um transtorno muito grande, teve o efeito vinculante da mídia. Exato. E a gente precisa mudar esse quadro, não é, Vilar? Com certeza. No bloco anterior, aqui nós falamos do aniversário da DCM, você tocou num ponto bastante interessante, porque o prefeito fez um elogio muito enfático lá, de um delegado aqui da região central. Ou seja, o delegado, obviamente, respeita o trabalho da Guarda Civil Metropolitana aqui no centro. E assim, acho que faltou só ele dar uma cutucada um pouco mais forte, mas eu senti que foi nesse sentido, de que, olha, lá Brasília, lá veio alguma coisa lá, mas aqui em São Paulo o jogo continua. É a Guarda trabalhando em conjunto com as demais forças de segurança para o bem da população. É óbvio, é óbvio que nós precisamos mudar o cenário. É óbvio. Por quê? Porque a cada dia que passa, você tem um leãozinho novo ali para você ter que contê-lo. Não vou dizer que é para matar o leão, senão vão me acusar de algum crime previsto no Código Ambiental. No Código Ambiental. Então, e aí o que acontece? Eu fiquei muito feliz também, porque além das várias autoridades que lá estavam, o vereador de Santa Bárbara do Oeste, o Elial Miranda, esteve lá. Compareceu, esteve lá na academia, cumprimentou os guardas civis metropolitanos, e demonstra que ele tem respeito pelos integrantes da Guarda Civil Metropolitana. E a gente tem que abrir o olho com relação a isso, porque a política, um monte de gente estava lá. Um monte de gente estava lá. Cada um que estava lá tem o seu interesse. Então vai lá. Agora nós temos que cuidar de qual umbigo que nós temos que cuidar? Do nosso umbigo. Todo mundo que estava lá usava o azul marinho por baixo. Assim, de alguém que usa o azul marinho por cima. No dia a dia. Exatamente. E assim, só depende da gente. Só depende da gente. Nós aqui do Sindicuardas, nós vamos usar aqui o FIC por dentro para trazer candidatos que vão expor aqui o porquê que são candidatos, o que eles querem fazer, porquê que eles acreditam que podem ser eleitos, ou seja, têm capacidade de ser eleitos. E aí você que está nos assistindo, você que está na inspetoria, principalmente você que diz que não gosta de política, precisa se ater a isso. Precisa se interar desses assuntos. Porque a política é o mecanismo pelo qual a guarda trabalha. Se nós tivermos um prefeito que detesta a guarda, que quiser nos colocar debaixo da pedra, é a política. Se Deus quiser, num futuro não muito longínquo, nós tenhamos um prefeito que queira colocar a guarda 100% na vitrine, é a política. Então, a política é a ferramenta que faz com que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida mais árdua. Por exemplo, PEC 32. A política colocou a PEC 32 lá na agulha, lá em Brasília. Está na agulha lá esperando. Então, dependendo do andar da carruagem, nós vamos sofrer com a PEC 32. Se nós tivermos em Brasília representantes guardas de carreira, talvez esse sofrimento seja um pouco menor. Talvez até a gente atinja ainda nessa legislatura problemas crônicos que nós temos, por exemplo, aposentadoria, que precisa ser resolvido. Então, ou seja, depende de quem? Só depende de nós. Irá, dia 2 de outubro, seremos vítimas das nossas escolhas. Você, guarda civil, não adianta só você votar, não. Tem que seus parentes votarem. Tem aquele cara que você para numa padaria para tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar. Peça o voto para os colegas guardas. Precisamos eleger. É urgente, pessoal. A impressão dá que a gente está exagerando. Não é. A gente que vive essa luta, no nosso caso, cotidianamente, pela manutenção de direitos. Ninguém está pedindo direitos a mais. E assim pela manutenção. Isso vai ser fundamental para a nossa sobrevivência.